Oi gente, então boa noite. Eu vou falar um pouquinho da classificação das cataratas e associação com doenças e medicamentos. Eu sou a doutora Fernanda, sou fellow de Korn aqui na Fundação Hilton Rocha. Então a catarata é uma das principais causas de baixa acuidade visual em todo o mundo. Estima-se que 40% das baixas acuidades visuais sejam por causa da catarata. Dentro das cataratas existem várias. Existem as infantis, as senis, traumáticas, medicamentosas. E a prevalência, apesar de no geral ser 40%, ela varia muito de região em região. Por exemplo, na Índia, de 75 a 83 anos, é 82% que tem catarata. Já nos Estados Unidos, entre 75 e 85 anos, 46% só que tem catarata. Então, isso varia muito se é um país que tem mais incidência solar, que tem mais ultravioleta, né? Se tem diabetes, varia também das etnias. Então, é muito variável. Os fatores de risco conhecidos para catarata são o tabagismo, que causa principalmente uma catarata nuclear e subcapsular posterior. A luz, né? Ultravioleta, que causa mais uma catarata cortical. E o álcool isolado, que ele causa uma catarata subcapsular posterior, causa da oxidação. Mas, no entanto, quando é associado ao tabagismo, o álcool apresenta um fator de proteção, porque o tabagismo, ele causa muito mais oxidação e o álcool, quando ele vem junto, ele acaba sendo um fator de proteção, né? Mas, o álcool isolado, ele também apresenta um fator de risco. Os sintomas principais é a baixa acuidade visual, principalmente na subcapsular posterior e nas cataratas muito intensas, porque a catarata subcapsular posterior, ela fica exatamente no ponto nodal do olho, que é por onde todos os raios vão passar, exatamente na região subcapsular posterior. Então, como todos os raios, eles tendem a passar por ali, é uma catarata que mais atrapalha a visão. Isso depois das cataratas totais, né? O afuscamento também é um fator muito importante na catarata subcapsular posterior. E outro fator interessante de sinal e sintoma é a miopização. A gente vai ver isso principalmente na catarata nuclear. É aquela senhora que chega pra gente e fala assim, nossa, minha avó enxerga bem demais. Ela de pertinho tá ligando tudo, de longe não enxerga nada. Mas, de repente, ela não precisa mais do óculos de perto. Ela tá enxergando muito bem de perto. É porque realmente a nuclear, ela altera o fator de refração do cristalino e causa uma miopização, que com isso a pessoa consegue enxergar muito bem de perto. Por isso, ela é chamada de segunda visão do idoso. Então, a classificação das cataratas, eu vou passar rapidamente sobre a infantil, que depois vai ter uma aula específica só sobre isso. A infantil, a gente classifica como congênita ao nascimento ou de desenvolvimento. Na infantil, a gente vai ter a nuclear, que é a zonular, que é a mais comum. É uma classificação de uma região do cristalino. Dentro das zonulares, nós vamos ter a nuclear, que é o núcleo embrionário e fetal. Geralmente, é bilateral e tem uma baixa qualidade visual variável. Então, aqui a gente vê o cristalino. Aqui, ele inicialmente começando a ser formado, aqui, o núcleo embrionário dele. Aqui tá o núcleo. Então, se a gente tem alguma alteração nessa fase de crescimento, que é até aproximadamente 40 dias, a gente pode ter essa catarata nuclear. E aqui, nas fibras secundárias, já começa a formar o Y. Porque a gente vai ver que, se tiver uma alteração, vai dar a catarata sutural. Então, a lamelar, que é o outro tipo sem ser nuclear, ela é a mais comum das zonulares, é a lamelar. Ela é uma opacidade entre o núcleo transparente e o córtex. Ela é bilateral e ela é variável. E a sutural, que eu tava falando antes, que é a opacificação das suturas do núcleo fetal. E a baixa qualidade visual, nesse caso, é rara. Então, aqui a gente vê o núcleo e aqui o começo do córtex. Então, naquela catarata lamelar, o núcleo tá transparente e o córtex inicial começa a ficar alterado. E aqui, nessa fase da sutural, seria a opacificação dessas uniões, dessas fibras aqui. Aqui a gente vê um esquema mais interessante da gente classificar. Que a gente vai ver que lá no centro mesmo do cristalino, que tá o núcleo embrionário. Aí, depois dele, começa a vir as suturas embrionárias, que a gente vai ver as cataratas em suturas. E isso no núcleo fetal. E aqui também, que a gente vai ver uma parte do núcleo transparente e a parte lamelar, que vai ter o córtex aqui e opacificado. Então, aqui é uma catarata nuclear congênita. A gente vai ver o núcleo opacificado e o resto transparente. Aqui é uma catarata lamelar. A gente vê o centro mais transparente e o córtex mais opaco. E aqui é a catarata sutural, que a gente vai ver realmente esses Ys. O interior pra cima e o posterior pra baixo. A catarata capsular. São pequenas opacificações do epitélio e da cápsula posterior, que também dá muito pouco baixa qualidade visual. Tem a catarata também coronária, que é uma opacidade em formato de coroa ao redor do equador. Aqui também mais um esqueminha pra gente entender a lamelar. A gente vê aqui o núcleo transparente e em volta do núcleo embrionário, essas opacidades. A gente vê aqui no esqueminha onde é que ficaria. E a coronária... Aqui é sutural de novo, a gente vê o Y aqui. Aqui já é a cerúlia. Acho que ficou faltando a coronária. Mas realmente faz um... Em volta do equador fica umas opacidades, parecendo uma coroa. E a cerúlia seria a opacidade difusa do córtex, não progressiva, que fica mais... Esse formato mais azulado. Fica uma catarata até muito bonita. Também não dá muito baixa qualidade visual. Bom, na infantil, a que dá mais baixa qualidade visual, na verdade, vai ser a polar posterior, exatamente porque ela vai passar no ponto nodal. Então, a polar é uma opacificação do córtex subcapsular nas regiões colares cristalinas, tanto anterior quanto posterior. Com essa opacificação bem perto da cápsula, pode haver uma fragilidade capsular. Então, no momento da cirurgia, não se indica fazer a hidrodissecção exatamente por poder romper essa cápsula posterior. A anterior, a polar anterior, apesar de ser fácil a identificação, que às vezes a mãe nota, como ela está na parte anterior, ela não está no ponto nodal. Então, ela baixa muito pouco a visão. Geralmente, ela vai ser unilateral, sem progressão, e a gente só vai fazer um acompanhamento. Se estiver começando uma ambliopia, a gente pensa em indicar. Mas, de uma forma geral, a baixa qualidade visual não vai ser tão importante. Já a posterior, causa muito mais a baixa qualidade visual, exatamente pelo ponto nodal do olho. Ela é esporática. Geralmente, é uma remanescente da túnica vasculosa, lentes, ou um lente cone, ou um lente globo, que vai causar ela. Ou, então, ela pode ser genética também, autossômica dominante. Aqui, a gente vê uma catarata polar anterior, que a gente vê o corte aqui. Quando você joga a lâmpada de fenda, a luz vai bater aqui. Depois, a gente vê a catarata aqui. Então, ela está polar anterior e a posterior está livre. Aqui, mais uma vez, esse negocinho aqui, isso não é um reflexo. Isso realmente é a catarata. Quando a mãe bate o olho, às vezes, fica muito fácil a identificação. Então, esse menino, às vezes, vai rápido, aparecendo no consultório. Mas, a gente vê que a parte de trás, que é o ponto nodal do olho, está livre. Então, é menos preocupante. E aqui, na retroiluminação, quando você joga a luz fora, para ver o reflexo vermelho, você vai ver que ela está bem no centro aqui. Ficou faltando o polar posterior. Mas, a polar posterior, ela é aqui atrás. Tem a catarata total também, que aí ela pega todo o cristalino. Tem a catarata membranosa, que é a absorção parcial do córtex e do núcleo. Essa, sim, dá uma grande aguidade visual, baixa de aguidade visual. Ela a gente pode ver aqui. Então, como ela reabsorve toda, fica basicamente a cápsula grudada uma na outra. Então, é uma catarata mais difícil também de se realizar. E também fácil de identificação. Dá uma leucocoria importante. E, como dá muita ambliopia, tem que ser tratada mais com urgência. E a última seria uma catarata por persistência do vítreo primário hiperplásico. Geralmente, é unilateral e associada a uma membrana fibrosa retocristaliniana. Também dá uma baixa equidade visual, mas essa é muito rara. Agora, vamos para as cataratas senis. Catarata senil é a mais frequente, que a gente vai operar aqui no hospital e no mundo inteiro com o maior número de casos. E nós vamos começar pela nuclear. A catarata nuclear é um excesso de esclerose e amarelamento do núcleo, que é natural com a idade. Vocês vão ver paciente de 40, 60 anos com o núcleo mais amarelado. Aí, às vezes, está com a visão boa, você vai chamar uma ajuda de alguém, um R2, um R3. Aí vai falar, não, isso é normal. Porque realmente vai tendo esse processo de esclerose e vai ficando mais amarelado. Vai causando a presbiopia, mas quando começa a causar realmente uma opacidade, uma perda visual, que a gente vai considerando que é catarata. Antes disso, isso é um processo natural do cristalino. A progressão é lenta e conforme o núcleo vai aumentando de densidade, vai aumentando o seu poder de refringência e vai causando com isso a miopia lenticular. Então, aqui a gente vê, bem no centro, a parte do centro está mais amarelada. Quando a gente faz o corte óptico, você vê que lá no centro está bem mais opaco, bem mais amarelada. Aqui, num esqueminha, para a gente ver, vai ter um córtex mais ou menos transparente em volta. Pode dar uns vaculos, a gente pode ver, às vezes, subcapsular, mas onde está a opacidade mesmo vai ser o centro, o núcleo. Aqui, uma outra foto, é quando a catarata fica mais branca, hiperrefringente, ou tem uma catarata também que fica bem amarelada, essa vai dar mais baixa qualidade do álcool, que ela está bem avançada, né? E pode ser chamada de brunescente, que aí tem o efeito que se chama de xantocromia, que é o núcleo que ficou amarelado. Então, se aparecer isso na prova, vocês sabem o que é. Aqui, já, a catarata cortical vai ser uma alteração das estruturas das fibras crisinalinianas maduras. Vai ter um amadurecimento dessas fibras em volta do núcleo, uma oxidação proteica e uma precipitação. Então, esse córtex, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais liquefeito, cada vez mais desliquefeito, vai ter uma baixa qualidade visual variável, pode dar bastante gler, e a progressão é variável. Pode ser que você veja hoje e está a mesma coisa daqui a seis meses, ou pode ter uma progressão rápida. Então, isso varia muito. Então, essas cataratas vão começar só com pequenos vacúolos, que realmente é a liquefação das fibras cristinalinianas. Desses vacúolos, a gente já vai tendo essas fendas arcosas, e as fendas arcosas vão passando para opacidades mesmo. Aqui a gente vê opacidade em fenda, também chamada em cavaleiro, como a gente vai ver mais para frente. Aqui essas opacidades mais arcosas, que depois, aos poucos, vão ficando opacas. Aqui as opacidades em cavaleiros, a gente vê aqui. Antes disso, o estágio anterior é em fendas arcosas mesmo. Você faz o corte e você vê que parece uma água mesmo. Aqui as opacidades em cavaleiros e, em torno delas, as opacidades realmente aquosas. Aí, depois dessas duas, que é a nuclear e cortical, que são as mais comuns, a gente vai ter a subcapsular posterior. Isso vai ser o córtex posterior e bem axial, essa opacidade. A baixa qualidade visual é muito mais intensa que nas outras. Às vezes, é uma catarata que você, de cara, olha, não sei se acha que não tem, mas quando você faz o corte, você identifica ela e vai justificar bastante a baixa visão. Vai dar muito gler, principalmente em alimentos muito iluminados. É uma catarata que geralmente pode ser senil, pode ser de corticoide, pode ser de trauma, pode ser de radiação, pode ser de álcool. Então, às vezes, uma paciente que não tem idade para ter catarata, 50 anos, aí você vai ver, ela tem uma subcapsular posterior. Pode ser descontrole da diabetes, pode ser várias coisas. Geralmente, vai ser, então, uma migração para a área posterior das células epiteliais do Equador com seu alargamento. Então, essas células que eram para estar no Equador, elas vão migrando para a parte cortical subcapsular. E, com isso, elas vão ficando mais entumescentes, alargando e criando essas opacidades. Aqui, a gente vê no esqueminha, que, às vezes, a gente vai identificar ela de frente, mas nem sempre. E ela vai ficar exatamente aqui, nessa área subcapsular posterior. Aí, aqui no corte, você vai ver que ela pegou bem aqui no eixo visual. Então, às vezes, com a pupila dilatada, o paciente vai enxergar bem. Mas, quando a pupila ficar pequena, em ambientes muito iluminados, vai passar exatamente dentro dessa opacidade. Então, a visão vai ser muito ruim. Então, às vezes, você pode até desconfiar. Porque, na visão, lá no refração, você não está tão ruim. Mas, o paciente está reclamando tanto, mas tanto da iluminação, que se você tiver a curiosidade de pedir um pós-ciclo e ver ele com a pupila pequena, você pode ver que vai piorar bastante a equidade visual desse paciente. Isso aqui é uma fase inicial. Com a progressão, essa opacidade vai tomando toda a cápsula posterior. E aí, a baixa visão vai ser com a pupila dilatada ou não dilatada. Aqui, uma outra foto, que você vai ver o corte. Aqui, a córnea, a cápsula anterior, a lente e a cápsula posterior no corte. Nessa região aqui, você vai identificar a catarata subcapsular. Aqui, outra foto, uma mais intensa, mas ficou piorzinho. Aqui, a classificação LOX-3 é muito usada nos artigos científicos e no dia a dia. Na verdade, a LOX-2 foi a anterior, ela é mais usada do que essa 3, mas a 3 foi a última que mundialmente reconhecida. Ela classifica, então, a catarata nuclear até a 6, só que, geralmente, a gente usa até a 4, que é a LOX-2. É a mais que a gente mais usa aqui na fundação, em várias regiões, quando a gente põe assim, que a catarata nuclear está muito intensa, é 4 cruzes. Mas tem essa classificação até a 6. Quando você faz o corte óptico, você consegue ver melhor a nuclear, então, você vai usar ela para classificação. O córtex também, você pode usar fazendo o corte, a classificação até a 6. Mas tem muita gente que prefere fazer com a retroiluminação vendo o filtro vermelho. Que aí você vai conseguir, às vezes, ver aqueles vacúolos que eu mostrei para vocês e conseguir classificar melhor a cortical. E a subcapsular posterior também, às vezes, para você ver até onde ela está pegando o eixo. Se é pouco, aí seria 1, um pouquinho mais, 2, 3, 4. Quando está pegando tudo, aí seria até 5. Mas, assim, não precisa ficar muito apegado a essas classificações, não. Geralmente, a gente usa de 1 a 4 e tal, isso mais para conhecer mesmo. E tem também a classificação evolutiva. A catarata, a gente diz que é incipiente, você vê umas opacidades corticais, às vezes, um pouquinho, nuclear, mas está 20-20, nada que justifique alguma coisa. Você pode pôr catarata incipiente. A catarata imatura, que é compatível com a observação da linha do perfeito, do perfil posterior. Então, você já vê mais opacidades corticais, às vezes, um pouquinho nuclear, mas, se é 20-30, 20-40, e você ainda está conseguindo ver o perfil posterior. A catarata madura, intumescente ou não, você já não consegue ver aquela linha do perfil posterior, aí já está uma catarata madura. A hipermadura, a gente vai ver dobras da cápsula anterior, não é posterior aqui. Aqui, eu errei. Você vai ver essas dobras mesmo. E a morganiana, que o córtex está tão liquefeito, que o núcleo desce e dá a chamada núcleo odonese. Então, aqui, a gente vê uma catarata madura. Essa daqui está intumescente. É uma catarata, muitas vezes, vai ser cortical, que tem vários vacúolos. E aí, como ela está líquida, ela, às vezes, expande de volume. Aqui, a gente vê na foto, claramente, que aqui você vê a íris, está redondinha. Aí, aqui, em vez da cápsula estar reta, ela parece que tem uma barriguinha para frente. É nesse caso que a gente chama ela de intumescente. E, quando você vai perfurar, vai sair aquele líquido. Nesse caso aqui, ia sair aquele líquido branca-acento. Muitos, a gente chama essa catarata de perolada. É ela que dá maior risco da bandeira argentina. Que é quando a gente, aqui, para quem não conhece a cirurgia de catarata, a maioria das cataratas brancas, a gente vai usar o azul de tripam para colorir a cápsula anterior. Porque essa catarata branca não tem o reflexo vermelho para a gente conseguir observar a cápsula anterior. Então, mesmo se o cirurgião experiente vai jogar esse azul. Então, essa coloração azul aqui é para ver a cápsula anterior. Aí, você já fez o furinho para começar a cápsula Rex. Só que, como o núcleo estava bloqueando o líquido que está posterior, porque o núcleo está grande, e o córtex está sob pressão, que ele é um líquido, e está empurrando a catarata para frente, assim que você começou a cortar aqui a cápsula anterior, a pressão aumentou, expulsou o líquido para frente, e a sua cápsula Rex, que você estava começando, de repente, corre. E forma a chamada bandeira argentina. Porque aqui ficou azul, aqui ficou azul, e no meio fica branco. Então, lembra a bandeira argentina. Aqui estava a mesma coisa, aqui é um vídeo que eu tirei. Ele já tinha feito a cápsula Rex aqui, e aí ele foi fazer a hidrodissecção, que é jogar a água embaixo da cápsula anterior, para conseguir soltar a catarata da cápsula posterior. Nesse caso, é contraindicado, nessas cataratas intumescentes, exatamente porque se eu jogar a água aqui, num lugar que já tinha muita pressão, e que o núcleo está bloqueando, vai aumentar mais ainda a pressão. E aí, como a água não tem compreendido aqui para baixo, ela vai voltar para cima com força total, e romper a sua cápsula anterior. Então, essas cataratas que a gente tem que ter maior cuidado. Aqui a catarata hipermadura, igual eu falei, vai ter... vai ficar mais líquido, então, o núcleo, ele não vai bloquear tanto, porque ele vai ficar cada vez mais líquido, então, o núcleo fica pequeno. Então, o córtex liquefeito, ele vai conseguir transitar da parte anterior para a posterior, sem perigo, e às vezes vai até enrugar a cápsula anterior, que a gente vai conseguir ver essas dobras da cápsula anterior. Essas cataratas aqui, que não são perorizadas, mas são brancas totais, tem muito menor risco de ocorrer a bandeira argentina, porque aqui, quando você furar, não vai estar sob pressão, igual a outra. Então, a outra é muito mais arriscada que essa, apesar dessa estar mais madura. E a catarata morganiana, é que tudo já fez tão líquido e feito, que você consegue realmente ver o núcleo aqui embaixo. Essas cataratas aqui, morganiana e hipermadura, às vezes, quando você começa a fazer a cápsula Rex, aí vem aquele líquido, aí você lava com o soro, e aí essa catarata, ela está tão soltinha lá dentro, que às vezes ela fica girando. Chama o sinal de catavento. Você vê que, quando você tira o córtex todo ali, ficou um núcleo pequenininho para você tirar. Então, a catarata que você achou que era enorme, virou só o núcleo. Aí tem esse sinal, que se chama de sinal de catavento. Agora, vamos falar da catarata induzida por medicamentos. Os medicamentos têm efeitos tóxicos que podem levar a opacidades cristalinianas em regiões anatômicas diversas. Na região equatorial, são drogas sistêmicas que vão atravessar a barreira sanguínea, como o moracoso. Na região nuclear central anterior, são drogas mais trópicas. E na região subcapsular posterior e cortical, são medicamentos que se difundem pela câmara posterior, pela inflamação da úvea e pelo morvítrio. Dos medicamentos que eu vou falar, que são os principais, é o corticóide, o fenotiazínico, os mióticos, a mildarona, estatinas e o bursulfano. Então, os corticóides, é um uso muito comum e é uma catarata muito comum da gente encontrar. O seu uso prolongado vai poder causar principalmente a catarata subcapsular posterior, mas essa catarata subcapsular posterior, se ela continuar evoluindo, ela pode virar a catarata até total, se você deixar. Ela é relacionada à dose e ao uso. Então, não é assim, eu usei duas vezes, já estou com catarata. Não, é um uso prolongado, é uma dose mais alta, que é mais comum. O corticóide, tanto sistêmico, quanto utópico, quanto subconjuntival, quanto inalatório, tem esse potencial de causar, mas os dois que a gente vê mais frequentemente é realmente o sistêmico e o utópico. O uso intraocular com altas dosagens, por exemplo, o tratamento da neovascularização retiniana, é relacionado com aumento de incidência e da hipertensão ocular. Então, às vezes você está tratando com uma injeção intraocular de corticóide e aí você tem que ficar de olho na pressão e se der catarata, você vai ter que operar posteriormente, porque essas drogas, corticóides intravitrias, elas são de altas dosagens e ficam soltando três meses, às vezes você faz mais de uma vez. Então, realmente, são efeitos colaterais, você tem que avisar o paciente. Em crianças, a suspensão pode levar ao desaparecimento. Então, às vezes, a criança estava usando o corticóide em altas doses, começou a aparecer a subcapsular posterior, mas depois pode regredir, mas é adulto, dificilmente vai acontecer. inicia-se a opacidade pelos polos com pontos ou camadas refrativas e depois vai desenvolvendo realmente a subcapsular posterior. Então, diferente da subcapsular posterior que se é nil, ela, às vezes, não vai começar no axial, vai começar em volta e depois pega o eixo. Aqui é um artigo que relacionou a dose do corticóide, fez uma revisão sistemática para ver o risco de catarata. Aqui, para não ficar muito prolongado, eu vou só para o final do artigo, que ele viu, realmente, que o odds rate, ou aumento de risco de catarata subcapsular posterior, em muitos estudos, foi até 2,5, em outros, 2, pouquinho, mas, de uma forma geral, um risco aumentado de 1,25 de catarata. Aqui, os fenotiazínicos, que é o principal, é o clorpromazina, o principal representante, é também a dose dependente. Ela causa depósitos pigmentares no epitélio, da cápsula anterior, no eixo axial e bilateral, e a acuidade visual é pouco afetada, porque é na cápsula anterior, igual eu falei para vocês, o ponto nodal está na posterior. Então, o que é na anterior, afeta pouco a acuidade visual. Aqui é uma foto, só de curiosidade, quando vocês verem aqui, às vezes, pode ser por causa disso, é uma catarata, que quando você faz o corte, você vai ver que ela está na cápsula anterior. Os mióticos, uso dos colídeos, anticolídeos esterilásicos, pode levar a catarata, pilocarpina, por exemplo, 20% dos pacientes que usaram e 55% ficaram com catarata, 60% dos que usaram o ecotiosfato ficaram com catarata, então, realmente, é um efeito adverso que você tem que informar o paciente se ele necessitar de usar. Inicialmente, aparecem pequenos vacúculos na cápsula e no epitélio anterior, e evoluindo para uma catarata cortical e nuclear, sem relatos de catarata em crianças, nesse caso. A amiodarona é um antirrítmico que também pode causar depósitos estrelados no eixo axial, raramente tem alguma significância para causar um BAV, e ele também faz depósitos corneanos, e também raramente causa alguma importância, mas às vezes você vai ver a corneavircilata, que é da amiodarona, e você pode ver também um dos depósitos no eixo axial, mas raramente vai causar algum problema para precisar de cirurgia. E as estatinas, tem alguns estudos em cachorros que demonstram que a dose excessiva pode levar a catarata, e que seu uso prolongado ainda não tem demonstrado, mas que pode ter alguma associação. Um estudo longitudinal demonstrou redução de 50% em 5 anos da incidência de catarata nuclear em pacientes que usam estatina. Então, alguns estudos acham que protege da catarata nuclear, outros acham que já pode levar a catarata, então é muito controverso. E o uso concomitante da simvastatina e a eritromicina aumenta a circulação das estatinas e está associado a duplicar o risco de catarata. Mas esses estudos são muitos iniciais ainda. O Bulsulfano é o tratamento paliativo da leucemia granulocítica crônica e outras desordens hematológicas. É um medicamento que causa catarata subcapsular posterior devido à mudança na produção do ácido nucleico na mitose do epitélio cristaniliano. E o alopurinol, que foi o último que eu acrescentei, também pode causar a catarata subcapsular posterior se usado por mais de 3 anos ou uma dose acumulada de maior que 400 gramas. Então, aquele paciente que tem gota crônica que usa catarata subcapsular posterior. Igual eu falei, a catarata subcapsular posterior é muito variada. Ela tem na senil, tem várias medicações. Então, é uma catarata muito comum da gente ver. Vai ocorrer também a mudança na produção do ácido nucleico e mitose das epitélio cristanilianos. Agora, para doenças. Está meio grande aula, mas está quase acabando. Diabetes mellitus é a doença que a gente mais conhece que dá um risco maior de catarata. Esse risco é maior se você comparar adultos com jovens que têm diabetes que usam insulina. Vai ser maior em adolescentes o risco dessa catarata. Essa catarata pode aparecer às vezes em flocos de neves. Quando aparece aqueles flocos de neves porque está descontrolada a glicemia, às vezes se controla, ela regride, principalmente em adolescentes. Mas, a evolução geralmente é rápida para a catarata branca. Então, você vê um paciente assim, ah, 40 anos, outro dia eu operei, 40 anos, estava assim, um olho normal, só que não estava com cabelo branco, e aqui um olho com catarata. E, às vezes, ela até desvia um pouco. É muito comum. E aí, você opera, aqui fica bom, e esse aqui não tem nada de catarata, porque é muito assimétrico. E aí, você vai ver, às vezes, a paciente descobriu agora que estava com diabetes, teve um descontrole muito acentuado. Se ela controlar, evita essa catarata do olho de cá. mas esse aqui realmente só com a cirurgia. Essa catarata aqui, desse paciente jovem, catarata branca, perolada, que a gente tem que ter medo. Porque, às vezes, você olha essa aqui e você fala assim, ah, isso aqui é para a FEC. Mas, não necessariamente. Porque, às vezes, é uma liquefação do córtex, e não um núcleo duro. E aí, com o córtex liquefeito, às vezes, sai aquele leite da catarata toda, e quando você vai ver, ela é uma catarata mole, ela não é uma catarata dura. Porque a catarata da FEC, ela sendo mais dura, aí você tira ela, dá um rodopio, coloca ela na câmera anterior e sai pelo túnel. E como é uma catarata dura, de FEC, teoricamente, se você usar muito o ultrassom para quebrar ela, você vai descompensar a córtex. Mas, essa catarata, às vezes, não é. Ela é uma catarata mole. É uma catarata que eu fiz outro dia, num paciente de 40 anos. Eu só usei o vácuo. Eu nem usei o ultrassom. Porque ela estava liquefeita. Ela era branca, liquefeita. Então, muitas vezes, não tem nem como fazer FEC que é uma catarata dessa. Então, tem que tomar cuidado na hora de classificar. É branca, total? É. Mas, será que ela está toda liquefeita? Ou será que ela é dura, perolada, e que só um pouquinho o córtex está liquefeito? Então, tem que prestar atenção nisso. A distrofia miotônica é outra doença que causa muita catarata. Ela é a hiper excitabilidade do músculo esquelético, causando degeneração muscular, defeito na condução das células cardíacas, doenças endócricas e catarata. 90% dos pacientes até a terceira década vão ter. Mas, muitas vezes, na terceira década não vai dar muito sintoma. Lá, em torno... A catarata vai ser subcapsular posterior, então, em torno da quinta década você já vai aparecer mais sintomas e pode aparecer também a catarata em árvore de Natal. Aqui, a gente vai ter a catarata subcapsular posterior estrelada, que é típica da distrofia miotônica. Vocês podem ver aqui. Muito perguntada em provas. E a catarata nuclear também é subcapsular posterior. Você vê o corte aqui, aqui a córnea, cápsula anterior e lá atrás, lá atrás, no córtex, no subcapsular, vai ter a catarata e como está com essas luzinhas assim, ficou parecendo uma árvore de Natal. A dermatite atópica é outra doença que, sabidamente, causa catarata. Geralmente, causa mais em sexo masculino, associada à desclamação da pele, espessamento, a sua incidência nessa doença é de 8% a 20%. Geralmente, é bilateral a catarata e de evolução rápida. É uma catarata que vai formar uma placa subcapsular anterior densa em escudo com preganamento da cápsula anterior. Essa aqui. Então, aqui você vai ver, aqui está a íris, olha gente. Então, aqui tudo é o cristalino. E vai ser uma placona bem densa, anterior. e aqui nesse caso, quando a gente tiver miose, ela vai tampar o eixo visual todo. Então, vai causar muita baixa acuidade visual, apesar de ser anterior. E, quando o paciente não tem isso, ele ainda tem maior risco de ter a catarata subcapsular posterior, porque nessa doença a gente usa muito corticoide. A neurofibromatose tipo 2, a mutação no gênio supressor tumoral NF2, a incidência de catarata nesse caso é de 60% a 80% e vai ser também uma catarata subcapsular posterior ou cortical em forma de placa. Aqui a gente tem a catarata subcapsular posterior, aqui é uma evolução ainda lenta, uma classificação uma cruz, talvez, mas é uma imagem característica do paciente que tem neurofibromatose tipo 2. Aí essa catarata aos poucos vai evoluindo e vai pegando o eixo visual todo. E a última para terminar é a galactosemia, geralmente vai dar uma catarata bilateral com incidência de 75% em casos da clássica. Vai ser uma catarata cortical com vacúolos hidratadas e geralmente intumescente, ou seja, uma catarata mais difícil da gente operar. Aqui foram as minhas referências, muito obrigada pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.